Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa noite para um debate sobre realidade virtual com experimentação do óculos Rift. Deixa eu fazer alguns avisos administrativos. Não sei se todos vocês já vieram aqui à casa anteriormente, acho que muitos não. Então eu preciso passar alguns avisos. A Brigada de Incêndio está disponível para qualquer eventualidade, mas essa conversa é absolutamente informal. Eu sei que às vezes a logística não ajuda muito porque vocês estão aí, eles estão aqui, eu estou aqui por agora, daqui a pouco vou sair daqui também. Esse ambiente meio de sala de aula às vezes não favorece. Mas isso é só para a gente fazer nossa rodada primeira de apresentações, mas os meus avisos são, primeiro, essa é uma conversa informal. Então a gente pode ficar muito livre para perguntar quando vocês quiserem, o que vocês quiserem, para os nossos expositores. Nós temos aqui na mesa da esquerda uma série de publicações sobre arte digital, direitos na internet, governança da internet, direitos humanos e café. Fiquem à vontade para pegar todas as publicações que lhe interessem. A gente procurou fazer uma boa variedade de publicações para que justamente pudessem atender aos mais diferentes públicos-alvos. Então aqui, não sei, vai que você só se interessa por café e não por arte digital, nem direitos e nem tecnologia. A gente também tem alguma coisa aqui na mesa que interessa a você. E durante e após essa conversa, a gente roda com o nosso happy hour, eu quase falei coffee break. Então vocês fiquem à vontade para pegar uma cerveja, um salgadinho e fiquem muito à vontade. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Afonso, sou diretor aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade. O ITS é um instituto fundado há quase um ano que se dedica ao estudo dessa interface entre direito, tecnologia e ciências sociais, artes, por que não? E aqui justamente temos, na noite de hoje, um debate que trabalha com essa fronteira entre todas essas discussões. Participam dessa nossa conversa o Gabriel Brasil, que é jornalista, autodidata, com passagens pela PUC e UFRJ, e com interesse por arte, tecnologia, linguagem e entretenimento. Acompanha o desenvolvimento da realidade virtual desde os anos 90 e agora com o Oculus Rift. Acredita que essa tecnologia chegou para ficar e busca apresentá-la para um público diverso. É o que fará hoje. Franny Nogueira é artista visual, formada pelo Instituto de Arte da UFRJ e mestre pela Escola Superior de Höttingen. Höttingen. Fica na Alemanha. Seus trabalhos são principalmente no campo da pintura e do desenho e sua pesquisa investiga a memória em relação com os meios de comunicação atuais, como internet, redes sociais e ferramentas de busca. Desde 2010, reside de trabalho no Rio. E isso, a minha direita. A minha esquerda, nós estamos... É, isso não é uma disputa, tá? E nem um... Não, por favor. E nem um debate eleitoral. Mas, enfim. E temos também, aqui à minha esquerda, o Alexandre Roldão, que é um dos fundadores e coordenadores do LabMídia. O LabMídia é um centro de pesquisa que justamente busca investigar essa fronteira entre tecnologia e inovação. E ele, atualmente, além de comandar o LabMídia, é editor executivo do Navegador, Programa de Inovação e Tecnologia na Globo News. Então, a gente tem esses nossos três convidados hoje aqui para fazer esse comecinho de conversa, de debate. E, a partir desse debate, a ideia é pontuar quais são as principais questões trazidas pela realidade virtual para as mais diversas fronteiras, para o jornalismo, para o entretenimento, para a arte, para o design. Quais são as aplicações que já existem hoje? Quais são as aplicações que imaginamos para o futuro? E quais são as transformações sociais decorrentes destas aplicações? Ok? Então, sem mais delongas da minha parte, passo a palavra, então, para o Alexandre Roldão. Roldão. Obrigado, Caio. Boa noite, gente. Como o Caio falou, eu hoje integro o LabMídia, que é um site que eu tenho em parceria com outro repórter da Globo News, que é o Rafael Coimbra, que estaria aqui, mas está cobrindo o debate. Então, está lá sofrendo hoje para que tenhamos a manutenção da nossa democracia. Pelo menos assim, eu quero acreditar. E, além disso, eu trabalho lá no Navegador. A gente toda semana, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o programa, o programa é voltado para inovação. Mas inovação pela experiência, não só inovação por inovação. Então, mais ou menos isso que a gente tenta trazer para o LabMídia. Se alguém tiver curiosidade depois, labmediatudocui.com, a gente tem algumas aplicações que a gente desenvolveu. Por exemplo, o Oculus Rift, a gente já tinha tocado em um artigo, mas mostrando no que isso vai ser importante ou não para a gente. Porque essa ideia um pouco linear progressiva de que a gente tem, de que toda tecnologia só vem para o bem, para melhorar, para aumentar, pode não ser verdade. Ela também pode não vir para piorar a sua vida, mas ela pode vir para nada. Então, acho que a gente está num momento agora onde você tem múltiplas tecnologias acontecendo, várias vertentes dentro do mesmo assunto. e a gente está meio que querendo ver isso, para onde é que ela está indo. Então, acho que vivemos, se não melhor, um dos mais favoráveis momentos de comunidade civil, onde você tem acesso, porque eu imagino que há 20, 30 anos, eu não preciso nem início do século passado, a gente não estaria aqui com uma plateia tão hegemônica ou discutindo um assunto de ponta que a gente não sabe para onde vai. Eu acho que até que quem tem os direitos do Rift, quem comprou, e a gente sabe muito bem quem foi, também não sabe um caminho certo, apontado. Então, assim, isso é importante. Então, no LabMedia, a gente tenta entender, mais ou menos, como é que essa experiência reverte para o uso das pessoas e o futuro dela, para bem, para mal ou para nada. Eu tinha pensado em conversar com o Gabriel e a Fran, sobre mais do que um device, um dispositivo, uma tecnologia que tenha um nome, é conversar sobre a busca que a gente tem, porque acho que tudo é feito para pessoas, por pessoas, para pessoas. Então, não adianta você ter uma caixa muito bonita, uma coisa muito bem feita, se não vai ter uso. Se o cara vai pegar isso, vai botar na última prateleira. Então, eu acho que o que a gente busca desde sempre, e a gente estava conversando rapidamente antes de começar a palestra, na verdade, o que a gente quer é experiência, cada vez mais profunda, cada vez mais imersa, e a imersão é a grande palavra. Então, assim, dizem que o Ferreira Goulart fala que para o artista a realidade não basta, então, por isso que existe a arte. Então, assim, isso é uma maneira, sempre que você tem, de extrapolar. Quando você conversa com um amigo no café e senta para fazer um texto, você já está pensando em um ponto além. Acho que a tecnologia vai um pouco por aí. Então, assim, desde que essa busca vem começando paulatinamente lá no início do século passado, pela imersão, a gente já viu vários momentos que são bem diferentes do que a gente está hoje, mas acho que o objetivo era um só. Não sei se alguém já teve a oportunidade, mas as famosas primeiras cenas do cinema firmadas pelos irmãos Lumière eram cenas bem banais, bem comuns. O cara botava uma câmera na porta de uma fábrica, não tinha movimento, não tinha cor, não tinha som, não tinha nada, e a imagem que a plateia via, na verdade, era de um portão sendo aberto e 200 pessoas saindo. Eram imagens reais para pessoas reais. E a tecnologia acaba ficando invisível nesse momento, porque você está vendo uma janela para fora, você está olhando, a fábrica poderia estar do outro lado da rua. Essa imagem da fábrica, com certeza, deve ter causado uma comoção na época. Tem uma segunda imagem, que é uma luta de boxe também, que a princípio ainda era permitido só aos homens, então as mulheres adoraram ver uma luta de boxe, um lugar onde você não tinha acesso. Então, quando você vê em vídeo, é uma transposição da realidade. Agora, a terceira imagem, que é a mais emblemática de todas, que para a gente pode parecer muito banal, se todo mundo já pegou um trem ou um metrô, ninguém sai correndo da estação enquanto você vê o metrô chegando. Mas foi exatamente a reação que a plateia teve quando sentado igual vocês, projetado aqui, o cara viu. Porque as pessoas que estavam sendo filmadas na beira da estação não correram, mas as que estavam sentadas em uma sala, vendo uma projeção, levantaram e saíram pela porta. Então, a imersão naquele momento tinha um determinado grau que a gente veio potencializando ao longo dos anos. E aí você dá um salto gigantesco para 92, mais ou menos, que se você for digitar hoje no Google ou em qualquer buscador, realidade virtual, qual é a imagem que vai aparecer? Alguém lembra? O fotograma daquele filme O Passageiro do Futuro. Que o filme é, se não me engano, de 92 ou 95. E a imagem que a gente tem na cabeça de realidade virtual ainda é essa de 20 anos atrás. É basicamente isso. Olha os games, é isso. É impressionante, porque essa imagem... E a gente sabe ainda que a humanidade adora certas aplicações, não necessariamente ninguém vai construir blocos arquitetônicos, mas a gente já pensa em outras coisas. Então, assim, se eu não me engano, esse filme é do início dos anos 90, 92, 95, e aí você, hoje, se você digitar, você vê exatamente isso. É um erro? É uma recriação de um filme? Ok. Muitas das coisas que a gente tem hoje apareceram primeiro nos filmes lá dos anos 70, anos 60, e aí não vou ficar citando para os fãs de Jornada das Estrelas, Guerra das Estrelas, vocês sabem todas as comparações que eu estou falando agora. Sempre tem um que fala assim, hoje eu tenho um tricorder no bolso e tal, sempre tem um que fala. Mas o que acontece? Essa imagem ficou icônica para a realidade virtual. Você hoje vê isso e você lembra exatamente. Só que lá você tinha todo um aparato, você tinha uma roupa que te trazia sensações físicas, você tinha um óculos, que devia pesar uns 10 quilos, devia ser uma coisa horrível. E a sensação era mais ou menos de um mundo totalmente visualmente criado para ser assim a próxima fronteira. Vários filmes e livros daquela época, Johnny Mnemonic, William Gibson, que é o pai dos mundos virtuais, e dessa... Escreveu Datilografando. Escreveu Datilografando e foi o cara que cunhou a expressão ciberespaço, que hoje soa muito datada. Certas expressões no LabMedia a gente tem meio que proibidas. Ciberespaço, internauta, surfar na web. As coisas assim que dão calafrinhos. De tanto que a gente hoje já está avançando, e hoje em dia, para mim, o internauta sou eu, sou você, um cara como outro qualquer. Então, assim, não preciso mais colocar o cara dentro dessa caixinha. Então, a gente está vivendo um momento em que essas tecnologias foram criadas há 20 anos ou mais e começaram a chegar ao público. Talvez elas não estivessem prontas naquele momento, ou talvez nós, como audiência, não estivéssemos prontos naquele momento. Eu acho que, Gabriel e Franem podem falar melhor, eu acho que o que difere esse salto daquela época para cá, na verdade, é uma coisa que hoje a gente consegue fazer cada vez mais fácil e melhor, que é processamento. Porque antigamente você botava um negócio daquele e tem um vídeo hoje usando o Rift que ele é muito curioso. São dois caras jogando ping-pong com o Oculus Rift. Só que eles estão vendo exatamente o jogo que eles estão jogando. Só que para um deles, a transmissão é atrasada três segundos. Então, você imagina, se eu saco a bola daqui para você e eu estou vendo a minha bola em tempo real, eu consigo ver através de uma tela a bola sendo sacada. Agora, você que está do outro lado, você está parado esperando o meu saque. A bola que passou por você há três segundos vai chegar. Então, a bola passa e o cara fica três segundos e faz assim. Então, na verdade, o que é isso? Você está recriando uma realidade com esse lagzinho, essa diferença. Então, assim, esse vídeo que pode parecer muito idiota e pode parecer muita sacanagem no cara fazer isso com o outro para jogar um jogo de ping-pong, na verdade, ele mostra que você, hoje, consegue criar realidade. Que é o que a gente faz. A gente apreende momentos da realidade todo dia. Quando você tira uma foto, bota para o Instagram, você faz uma foto panorâmica, você está tentando recriar aquela sua realidade. alguns vão além, extrapolam nos filtros, fazem um monte de coisa, mas a gente, na verdade, está querendo recriar, passar para alguém essa experiência. Então, imersão é o que a gente busca. A gente não busca um dispositivo maravilhoso, super caro, na verdade. A gente quer que um dispositivo, na verdade, traga para a gente essa experiência. O Rift, eu não sei se ainda é o dispositivo definitivo. Acho que a gente, como o primeiro slide mostra, a gente está na infância dessa história que começou já há um bom tempo. Mas ele é, sem dúvida, bem menos desajeitado do que era. Você não tem tantas amarras. Ele hoje é bem mais acessível do ponto de vista do custo. E, automaticamente, a partir do momento em que um cara resolve botar dinheiro na mesa e apontar uma direção, a coisa explode. E a gente está falando do Zuckerberg, do Facebook. Então, o cara, quando bota o cartão de crédito dele lá e paga dois bilhões pelo que está nessa caixinha, você fala, espera aí, esse cara viu alguma coisa que eu não vi. talvez nem os caras que fizeram o Rift tenham pensado e falam, esse cara comprou a gente e a gente fala, a gente não é essa Coca-Cola toda. Então, assim, é um questionamento e aí eu já começo a passar a palavra para vocês. Primeiro, por que? Por que a gente está vendo esse movimento de 20 anos que já tiveram várias ondas, especialmente dos games, e agora, quando um cara que é especializado em rede social, relacionamento humano, tem uma base de dados absurda, será que ele anteviu alguma coisa? Será que ele está comprando da concorrência? Será que ele está comprando para botar na última prateleira? A gente não sabe ainda. Então, assim, vou passar a palavra para o Gabriel e para a Fran, para eles tentarem entender, porque eu acho que eles fizeram um movimento que ele é jornalista como eu, ela é artista visual, provavelmente, como alguém daqui. Só que eles fizeram um movimento que difere muito do que todos nós fizemos. E eu acho que a gente deveria pensar pelo menos em fazer na vida uma coisa que eles fizeram, que é falar, eu vou pegar essa tecnologia, que hoje é fácil, barata, disponível. Quanto é que custa um Rift? 300 dólares. É aceitável. E vou me tornar uma coisa que se chama desenvolvedor. Que é o contrário da maioria de nós que vai lá na loja, espera na fila e compra para usar, teve alguém que antes desse movimento de uso, alguém criou a plataforma, mexeu, construiu. E antes que o Zuckerberg tenha que dar um fim, como tantas coisas que a gente já viu que não são tão boas que ele faz, tem um exército de pessoas por trás, como o Gabriel, a Fran e muitas outras pessoas do porte da gente que hoje podem chegar e falar, vou mexer um pouquinho aqui, vou alterar um pouquinho lá e quem sabe eu juntando o ponto A com o ponto B eu consiga chegar no Z, que é o que eles estão querendo. Então, acho assim, acho que é sensacional isso que vocês fizeram de levantar da cadeira e falar, eu não vou pegar isso só para jogar videogame na montanha-russa, que é o que todo mundo acha. A aplicação primeira... Olha, com parênteses para a montanha-russa, acompanhando o que o CAF falou, eu acho que vale a pena tomar duas cervejas antes. A experiência potencializa, eu aconselho, a Leis podia fechar as janelas na hora também, porque o pessoal pode se animar. Mas eu particularmente, a gente já fez uso duas vezes, uma no navegador, o programa da semana passada, a gente fez uma loucura e uma malvadeza, não sei se alguém viu, a gente pegou o Arthur Lindsay, que é um músico experimental acostumado a trabalhar com Marisa Monte, Caetano e tal, é um louco de carteirinha, e a gente pediu uma loucura maior para um louco. Eu simplesmente fiz ele fazer e deixei a janela aberta, é quase isso. Só que no navegador a gente conversou com ele e ele falou, posso levar minha guitarra? Eu falei, claro, será super bem-vindo. Falei, só que eu tenho uma contrapartida agora, você vai querer tocar sua guitarra, só que vai tocar com o Oculus Rift. E se alguém tiver a oportunidade de ver o programa, está muito engraçado no final, porque o Arthur, para quem conhece minimamente a música dele, ele não faz uma música muito linear, muito contínua, não é o estilo Bossa Nova, acho que ele faz o desafinado da Bossa Nova, que é quase um punk inglês dos anos 70 que ele toca. E com o Oculus Rift, a gente botou ele no metrô de Shibuya, botou no metrô e depois colocou ele na loja gigante que o negócio fica girando. Ele já foi a loucura quando a gente botou ele no metrô de Shibuya, no Japão. E aí foi a loucura, não porque o cenário seja louco ou a gente fez ele andar no trilho, a gente botou ele fora, andando, caminhando, ele com a guitarra. E ele, pá, tal, titubeando. A loucura foi porque ele lembrou que ele já tinha ido à estação de metrô de Shibuya real. Então, a realidade da memória dele começou a conflitar com a realidade que ele estava vendo. E ele falava assim, nossa, eu conheço esse lugar, eu tomava café ali, o meu hotel era aqui. E aí o cara começou realmente a entrar na imersão porque ele já tinha estado naquele lugar. E Gabriel depois fez uma sacanagem com ele porque saiu do metrô e botou num cenário de um balanço que anda a 250 km por hora e dá um giro de 360. Então, você imagina, eu tive quase que encerrar o programa antecipadamente porque ele já estava quase caindo de chão. Foi uma loucura. Então, acho que a gente vive esse momento que é fantástico do ponto de vista de ter acesso e de aplicação. E eu aconselho, fiquei com muita inveja de vocês de terem, não recebido o Oculus Rift, mas de poder mexer antecipadamente antes que chegue na prateleira da loja para a gente. Então, acho assim, façam direito para depois a gente comprar. Vou fazer uma experiência depois com você. Então, a gente faz agora um bate-papo, vamos colher um pouquinho da experiência deles, de como é que foi esse processo. Ele tem umas histórias boas para contar, a irmã dele é desenvolvedora de games, ele está em uma outra área, a Fran já pensa em um outro universo um pouco diferente. então vamos passar a palavra. Depois de uma introdução dessa, é difícil falar de mim mesmo depois. Mas, bem, é mais ou menos isso, como falou, fui jornalista, mas antes, vamos conversar logo, ele logo levantou um assunto que eu achei interessante, e por que que um jornalista ou um designer ou um artista ou qualquer um iria realmente se interessar por um negócio que inicialmente é um gadget, tantos gadgets saem todo dia por aí. E ele falou aquilo que nós estamos sempre procurando ter essa experiência, a experiência irreal, fazer aquela coisa que a gente não pode fazer. E eu digo que essa, buscar o que não é real é a coisa mais humana, mais real do que é o ser humano. Todas as nossas mídias, todas as nossas ferramentas são para criar uma outra realidade. E eu acho que agora a gente tem uma ferramenta que você realmente fica inserido, você tem a experiência de existir dentro de um espaço realmente virtual. Então, é impossível, se você não acha, se você tem o interesse de criação, a ideia é de você poder estar dentro de um desenho, se eu sou ilustrador, posso criar meus desenhos e estar ali dentro, mas não é ver numa tela, está ali dentro, e poder ver todos os erros de pertinho, me cercando em 360 graus, é uma experiência fantástica. E outra experiência profissional que eu tenho, além de jornalista, trabalho de televisão e design, eu trabalhei também dois anos na Odebrecht, fazendo treinamento de capacitação de segurança para os peões. E uma das coisas que eu vi, eu falei, meu Deus, pegar alguém que trabalha, tem um trabalho que é totalmente físico, que precisa de uma percepção espacial enorme, que você existe dentro de um espaço. O peão não é um trabalho que não lida praticamente abstrato através de uma tela, ele está lidando com um ambiente que é 360 graus, um ambiente extremamente perigoso. Aí depois você pega esse cara, depois do almoço, e coloca ele para ficar duas horas vendo a apresentação de PowerPoint, você está vendo, aí você percebe, se vocês fizerem conexão, que a realidade virtual, independente do momento, se esse é o momento em que ele vai decolar ou não, eu acredito que esse é um caminho inexorável ao qual a gente tem trabalhado com comunicação, com treinamento, com escola. A gente quer conseguir estar imerso dentro de um outro espaço. Bem, depois a gente vai continuar conversando e agora um pouco a posição. Frane Nogueira. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Franei. Eu sou artista visual. Eu sou artista visual. Na verdade, eu trabalho com técnicas muito velhas. Eu pinto a óleo e eu desenho. São as duas técnicas que eu mais utilizo no meu trabalho. No entanto, o meu trabalho tem uma conexão direta com os meios de comunicação novos. Eu vou falar rapidamente sobre o meu trabalho de pintura. O meu trabalho de pintura nasce na internet. Eu faço uma pesquisa já há alguns anos e eu praticamente gosto de roubar fotos das pessoas nas redes sociais e no Google. e sempre fotos não profissionais e eu pinto essas fotos. A minha ideia básica é eu não tento recriar fotografia, eu tento recriar a experiência da memória. Então, eu desenvolvi uma técnica em óleo em que essa imagem ela, na verdade, você não dá para ver muito bem. Ela forma aqui, desaparece ali, como quando a gente se lembra das coisas. Então, a imagem que eu busco é a imagem da lembrança, como a gente se lembra das coisas. é muito complicado para mim apresentar o trabalho por fotografia porque ele é feito para ser ao vivo. Ele nasce no tecnológico e vira uma coisa analógica que não pode entrar de novo no tecnológico. São esses saltos que o meu trabalho faz. Tem um outro trabalho que eu faço que é o de desenho. Essas aqui são duas outras pinturas que se chama Frantic Franny, que é um trabalho que eu comecei a desenvolver quando cheguei aqui no Rio. que são desenhos feitos em post-its. Post-its de recado. Hoje, eles já são mais de 400 e eles começaram a ser publicados. Eu criei um blog e, desde o ano passado, eu tenho uma página no Facebook onde eu vou publicando. Então, se você dá like na página, você recebe a publicação na sua timeline. E ele é um trabalho que nasce num pedacinho de papel e ele vai entrando dentro dos meios digitais. Por exemplo, se você digitar Frantic Franny ou Franny Nogueira, no Google vai aparecer uma instalação involuntária, porque vão aparecer todos esses desenhinhos. Então, ele é um trabalho que eu brinco que ele é arte para celular. Ele fica ótimo no celular. Então, todos os meus trabalhos têm essas passagens, eles nascem ou eles permeiam os meios tecnológicos. então, faz parte da minha pesquisa. O meu interesse maior pelo Oculus Rift, primeiro que o efeito dele quando você usa o Oculus Rift pela primeira vez é uma coisa inegável o impacto que ele tem. Porque, pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia que é capaz de enganar o seu cérebro e realmente fazer você achar que você está em outro lugar. ou seja, a presença física foi questionada. Isso é uma revolução. Isso é uma coisa que foram tentativas, que foram feitas ao longo dos anos, mas que agora, com esse aqui, a gente consegue ter essa sensação muito real. Por mais que os primeiros demos, por exemplo, são um pouquinho toscos, o 3D não é lá, não importa. A sensação espacial é muito forte. Então, ele é um novo meio completo em si mesmo. E como é um novo meio, como artista, obviamente, que me interessa. Porque ele é um meio onde várias artes vão se encontrar, mas que dentro dele vão nascer coisas que só vão poder nascer dentro dele. Então, a gente tem aqui um novo campo muito aberto de coisas que a gente vai poder desenvolver que só podem ser desenvolvidas ali. então isso é uma novidade que acho que qualquer artista visual vai se interessar em algum momento. E, bom, vou passar a palavra para o Gabriel, agora que a gente vai debatendo vários pontos. Mas, resumidamente, essa é a minha introdução. Pois é, então, aquela questão, a realidade virtual vai ser uma junção de vários meios. e o que seria isso? Eu acredito que é realmente uma nova mídia. A ideia de você estar imerso em algum lugar, o exemplo que o Rodão deu é perfeito, é como se fosse exatamente o primeiro momento onde você viu um trem andando. Obviamente, é tosco, obviamente, é simples, mas você tem uma experiência dentro de um ambiente novo. Então, o que significa? A gente é novo, em ambiente novo. Olha, o que isso significa? Eu acho que significa que, no mínimo, o que vai acontecer é que estamos abrindo agora a porta para um novo ecossistema de aplicações, de pesquisa, de soluções que antes não existiam. Eu acho que é algo que vai ser ainda mais dramático do que quando os aplicativos de celular entraram. Tudo o que a gente sabia e pensava de como é que deve funcionar um computador ali na tela com o mouse e com o teclado mudou. Virou touch, virou portátil. Então, no momento que a gente tiver também, que essa experiência ficar imersiva quando a gente está dentro da realidade virtual, vão abrir uma série de novas preocupações para serem resolvidas. O que eu queria mostrar é que em que momento está a realidade virtual agora? Não sei se vocês... Todo mundo aqui já viu coisa do óculos Rift, sabe do que eu estou falando? Já viram o vídeo? Então, não é nenhuma novidade isso. Eu acho que o problema, a questão da realidade virtual é essa que existe desde os anos 60 que as pessoas já estão experimentando com isso. Na verdade, na verdade, assim como o computador, a interface visual e o mouse já existiam desde os anos 60, levou um tempo até ela se concretizar. Eu acho que a realidade virtual está agora chegando no momento, a gente estava conversando agora, o óculos Rift no momento em que estava o tablet PC, quando a Microsoft tentava lançar aqueles primeiros computadores portátil que não necessariamente viraram um produto final. Mas está à beira de acontecer. E por que eu acho isso importante? Por que eu saí por aí, além do meu interesse como desenvolvedor de criar o óculos Rift, como uma pessoa também que, todo mundo fala, igual a realidade virtual para jogar jogo, é óbvio. Afinal de contas, um dos criadores do óculos Rift, um dos gurus técnicos do óculos Rift é o criador do Doom, que foi uma das primeiras experiências realmente populares em primeira. São os criadores do Doom. São esses os gênios que criaram... Esse aqui, esse é o John Carmack, criador do Doom. Tem cara que vai dar certo. Vai, vai dar certo. Se a gente olhar um retrospecto de Bill Gates, vai dar certo. Vai dar certo, exatamente. Se ele estivesse ali arrumadinhos, todos bacanas, a gente não... Teria alguma coisa... Não estaria certa aí. Mas está bom. A realidade virtual já esteve aqui nos anos 90, como ele bem apresentou, e ele não pegou. Ele não pegou... E não é só uma questão... Processamento é óbvio. Não tinha capacidade de você fazer a realidade virtual com os computadores da época. Porque a realidade virtual não existe mais ou menos. Não existe mais ou menos estar lá. Não existe... Tanto que a gente vai fazer... Daqui a pouco, não, gente, a gente vai fazer a rodadinha e, depois da experiência, uau, que bacana esse negócio de realidade virtual, é... Eu quero mais. Eu quero conseguir pegar nos objetos, eu quero conseguir existir lá dentro, eu quero sentir o cheiro, eu quero mais. Isso é ótimo. Para todo mundo que trabalha na área de criação, se você percebe... Quando eu percebi, quando nós dois olhamos o Oculus Rift a primeira vez e com alguns gráficos bem simples para padrões de hoje em dia, que é a demonstração inicial, a gente viu que, não, abriu-se uma possibilidade de muitas pesquisas. De novo, voltando à questão do videogame, para a gente poder sair da questão do videogame, um dos criadores, os gurus técnicos do Oculus Rift, foi o John Carmer, que trabalha agora com o Lucky Palmer, que foi o cara que fundou a empresa, esse garoto tem 24 anos, assim. Do videogame, a gente vai ter a experiência de simplesmente agir e reagir com ali dentro. Com a edade virtual, a gente pode construir uma nova experiência lá dentro. Mas que experiência é essa? Como é que a gente faz essa questão dessa experiência ser algo a mais do que simplesmente a reação bombástica de joguinhos, de tiro? Porque isso tem um limite. Todo mundo acha. É um mercado enorme de videogame, mas não é aquilo que vai fazer a realidade virtual realmente engatar. E é aí que nós entramos na história que a gente conversou por que o Mark Zuckerberg gastou 2 bilhões de dólares no Oculus Rift. Porque a realidade virtual, assim como toda tecnologia, vai funcionar, vai ser... O killer app da realidade virtual vai ser socializar virtualmente. Que é o que a gente já faz o dia inteiro. A gente já vive imerso numa realidade virtual todos os dias. A gente está ali existindo naquela praça pública do Facebook. A gente existe ali trocando mensagens o tempo todo. Nós temos avatares. Obviamente, todo mundo aqui está pensando em Second Life, todo mundo sabe como é que isso acabou. Second Life era assim, não tinha tecnologia necessária. Quem já mexeu no Second Life via que era muito limitado. Não ia dar aquela experiência. A questão que eu acho é a seguinte. Todo aquele know-how que tinha do videogame, todo aquele know-how do Second Life e esse know-how da internet vai extrapolar, vai sair do universo do jogo e vai abrir toda uma série de possibilidades para a área de educação, de medicina. E, por exemplo, no meu caso, quando eu trabalhava na O, por exemplo, na área de treinamentos. Então, a gente queria ver exatamente isso. A gente queria que as pessoas conversassem, ver as possibilidades que a gente possa ter. realmente as áreas de aplicação da realidade virtual, elas são assim, não teria nem como enumerar aqui o que pode ser feito. E, mais do que tudo, como está muito no início, toda vez que surge uma nova tecnologia, a gente cria um repertório de experiências com aquela tecnologia. e, em cima desse repertório, nós criamos outras coisas e aprimoramos. Então, a gente ainda está, para essa tecnologia aqui, a gente ainda está criando todo o repertório básico, aquele que vai dar a base para criar as outras experiências, aquelas que só vão acontecer ali dentro. Então, a reação inicial é você recriar coisas. Por exemplo, o nosso mundo, recriar as experiências que a gente tem, recriar os lugares, os jogos, enfim, tudo aquilo que já tem. Mas, depois que isso tudo for feito, a gente vai, devagarinho, começar a se descolar dessas experiências prévias que a gente tinha com outras tecnologias e começar a pensar só dentro da lógica desta tecnologia. E aí que vai começar a ficar interessante. De qualquer maneira, no que tange o mundo real, por exemplo, na parte de educação, vai ser incrível, porque, se hoje a gente já tem a questão da educação à distância, as aulas pelo Skype, por isso, por aquilo, ali você vai poder ver em loco, ao vivo e a cores, como a gente está aqui. Você poderia estar dentro dessa sala aqui, estando no Japão, por exemplo, e aprendendo a mesma coisa que aqueles estudantes estão aprendendo. É a presença. Então, a presença é que vai modificar o negócio todo. A presença que é o grande diferencial. É a primeira vez como criador, como desenvolvedor, trabalhar com a realidade virtual é trabalhar com presença. Não é aquela experiência de você colocar telas ou simplesmente dar informação. O que eu gosto da realidade virtual é que você deixa a possibilidade não de fazer softwares mais bombásticos, experiências mais excitantes. Não, você pode ter experiências muito mais sutis, porque, como você já está lá dentro, a experiência já diz por si só. Deixa eu só aproveitar e avisar que nenhum dos três ou o ITS recebe nada do Oculus Rift. Não, 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 exatamente. A gente está meio empolgado, estou sentindo assim, a galera fala quantos caras estão levando para falar do Rift. Depois vão fechar a porta e vão vender para a gente. Não, não tem nada disso. Fica tranquilo. Está gravando? Está gravando. Olha só, então deixa eu dar uma apimentada para dar uma... A gente é jornalista. Vamos dar uma... Aproveita que ele está do lado de lá, do lado de cá, não tem mediador, a gente pede tréplica e réplica. Vou fazer um bate-bola rapidinho para a gente aproveitar e aí, se vocês quiserem, vocês entram na história. Não, e depois vamos fazer logo a experiência, porque a gente está falando muito e não quer saber como é que funciona esse negócio. Então a gente coloca logo para... Aproveitamos que estamos todos imersos no mesmo ambiente, não precisamos de nenhum anteparo para fazer. Então, assim, eu acho que tem coisas que podem ser questionadas. Agora é o momento, por causa do processamento, porque você ter um dispositivo de realidade virtual ou própria realidade aumentada que muita gente tem no celular hoje, nunca era satisfatória a experiência porque você não podia virar. Se você virasse, a esquina ficava do outro lado e aí, daqui a pouco, ele corrigia para cá. Então, assim, isso não favorece a tua imersão e você enche o saco logo, seja no jogo, seja no aplicativo, seja em qualquer coisa. Então, você acha que isso é que faz a diferença agora? A máquina tem como tornar a realidade muito próxima da realidade para o nosso cérebro? Olha, a principal coisa para a nossa realidade parecer real, para o nosso cérebro, não é nem só a questão de simplesmente definição, porque, se fosse assim, ela, quando perde os óculos, que é constantemente, ela nunca ia achar que está dentro da realidade. É realmente isso, a velocidade, a realidade, tudo é imediato. É um espaço extremamente rico esse tal de realidade. Para quem está acostumado ao computador, tem muito dado, muita informação e ela acontece instantaneamente. Então, o grande problema da realidade virtual, e ainda é o grande desafio do ponto de vista tecnológico, não é simplesmente uma questão de fazer óculos com definições maiores, é fazer com que aquela experiência, o imediatismo da realidade seja recriado. A realidade seja bem próxima do real, não é? Exatamente. E aí, eu já começo no ponto dois, que é o seguinte, se você tem uma realidade muito próxima do real, o que me impede de tirar o óculos Rift e atravessar a rua e entrar na praia? Entendeu? Então, assim, estamos num momento em que também isso é questionável. A gente viu alguns vídeos, e aí vocês podem reparar, principalmente pela questão do game, os dois vídeos que eu citei que a gente passou no navegador com ar. Um era uma recriação fiel, até porque não era uma recriação, era um filme da estação de metrô. Um filme em 360 graus que você vira assim e você pode ver Era um filme, pessoas passando, jogando bituca de cigarro no chão, cachorro latindo, céu nublado, não era uma recriação de computador. Não, bituca de cigarro no chão não, porque era no Japão. Mas se fosse na China ia ter nós. Ah, sim, sim, sim. Então, assim, em oposição à experiência que eu citei, que a gente botou o Arto também, você tem imagem do balanço? Por acaso? Aquele balanço que já é clássico... Ah, eu posso ligar ele para ficar girando aqui. Ah, agora vamos experimentar. Então, bota aí. O que aconteceu? É. E eu comprei em comparação à imagem do balanço, que é uma coisa fisicamente impossível de ser reproduzida. Que um balanço, esse ele deve ter uns 50 metros de altura e ele faz um giro de 360. Acho que nem a Disney ousaria fazer um brinquedo desse. Então, assim, a gente vê claramente entre as duas imagens, uma é um filme completo, uma realidade quase palpável. E a outra é essa, onde você vê que a estrutura é bem second life. A grama é pixelada, a árvore são todas iguais umas às outras. Não existe isso na realidade. E a coisa começa bem... Olha, eu estou em pé já indo para frente e para trás. Sem o óculos. Não precisa mais do óculos. E olha esse ponto de vista, é impossível de acontecer. Não, e tem essa música ainda, gente. Não, porque só toca ali embaixo, ali, ó. Passou. Olha, olha isso. Impossível. Fisicamente, isso de acontecer é impossível. Sempre acaba mal. É impressionante, acaba numa poça de sangue. É legal isso, não é? Sempre acaba desse jeito. Olha a sua cabeça. É curioso. Olha só isso. É impressionante. Mas você voou 111 metros. Então, coisa que eu jamais poderia ter feito, por exemplo, na estação do metrô japonês. Então, aqui, isso é uma recriação... Tem umas coisas consertantes em realidade virtual. Exatamente. Ah, a gente pode... Isso é um assunto... Achar estranho. Então, eu te pergunto o seguinte. Entre os dois vídeos, um é uma recriação fiel, até porque é a realidade. E isso que a gente está vendo dessa pessoa dançando assim, muito estranhamente, e dois carros que são iguais, que ficam passando do mesmo lado. O cérebro da gente tenderia a achar o vídeo da estação do metrô, ok, real. Eu acredito. Até porque, quando a gente botou para o arto, ele falou, eu já estive nesse lugar, eu já desci essa escada. Então, isso dá um conflito em que o seu cérebro fala, ok, corpo, acredite em tudo isso, porque isso é real. Agora, quando você bota esse vídeo do balanço, o seu cérebro tende a achar e falar, a menos que eu seja o Super Mario, isso não é real. Mas, automaticamente, o teu cérebro começa a ter, mesmo com você sentado, e a gente botou o Ronaldo Lemos, amigo do CAF, a gente botou ele ao vivo na gravação. Ao vivo. E ele estava sentado numa cadeira, como vocês estão, com a mesa, sem nenhuma sensação de movimento. E ele começou, automaticamente, a balançar. Mas por quê? Porque a sensação foi tão... Esse é o vídeo da estação do metrô. É real, não tem nenhuma recriação. Nada é pixelado, ninguém faz danças esquisitas. Tem isso aqui, buraco negro da realidade. É isso que você está se vendo. É louco. Então, como é que o seu cérebro responde da mesma maneira em dois lugares? Isso é que é muito estranho. Fala, você queria fazer uma pergunta. tem vários conceitos aí que eu acho que o óculos precisa se desenvolver, porque a gente tem uma ideia de que a realidade tem que ser o quanto mais... Vou pedir para vocês... Passam... Oi? Um microfone. É, mais alta definição. E sinto... Refaz para sair na gravação, senão o editor briga. Olha, ele veio direto do FRJ, não é especialista nessa área. Eu trouxe, eu o rotei ali infiltrado ali dentro. A gente tem a ideia que a gente vê assim, desse jeito, que é isso que a gente cria. Seria a recriação do teu... A gente acha que é isso, mas a nossa visão não é isso. Sobreposta. Não, nem sobreposta, é bem mais... É processamento em cima de processamento, igual fosse um monte de computador que fica processando um, depois o outro, a gente vê só uma pontinha do dedo. E aquele lugar lá seria um ponto negro. O que acontece é, talvez a gente precise de algumas outras coisas. Ele falou, ah, o tempo, o delay, quando a gente vê, eu fiz o uso do óculos aí, o uso do óculos, e quando virava, ele vinha depois. Isso é horrível, isso é pior do que se não tiver. Então eu queria colocar aqui, será que a gente não tem coisas muito simples para fazer com isso? Por exemplo, espelhar coisas que a gente não está enxergando, ou fazer alguma coisa muito, muito, muito simples. O que isso aqui poderia ser usado? Por exemplo, tem um problema, outra pessoa, eu coloco outra pessoa e a câmera está colocando, 95% da nossa percepção é o rosto. O óculos Rift acaba com o seu rosto. E aí? A não ser que você tenha um rosto virtual, um avatar, que é o que as pessoas já usam, já existe avatar em tempo real, que pega suas expressões, você pode parecer um cachorrinho, um passarinho, uma pessoa... É, mas assim... Então o próprio óculos Rift, ele podia ter uma câmera, um eye tracking, outras câmeras, eletromiografia, diabo a quatro aí que você quiser, para fazer isso. Um dos problemas do óculos Rift principais diz respeito à questão da visão. Porque o nosso olho, ele muda o foco o tempo inteiro. Estou focando em você, mas rapidamente ele muda. E no óculos está tudo sempre em foco o tempo todo. E nós não estamos acostumados com isso. Então esses são alguns dos problemas inerentes à questão da realidade virtual que vão ser trabalhados ao longo do tempo. Que realmente agora, tanto é que o tempo de uso do óculos hoje, você não consegue ficar muito tempo com ele. Cansa. A questão da luz... Dá uma ressaca, desgraça. Dá uma ressaca. São coisas que fisicamente a gente não está acostumado. Só pode dar ressaca. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta legal. Só mais um detalhe, rapidinho. Você falou entre as duas experiências, entre essa e o negócio, por que eu não vou simplesmente ir para a praia se eu posso ter a experiência? A gente tem um exemplo muito, muito prosaico disso, que foi logo na primeira vez que a gente usou. A gente chamou um colega meu que foi fotógrafo do povo. Um cara que já viu de tudo e sofreu com a montanha-russa usando isso daí. Mas aí eu coloquei ele em um simulador de cinema. É simplesmente isso. É um cinema que tem aqui que você vê, assim, você é sentado em uma cadeira e o filme, o vídeo que você passa, passa ali atrás. A primeira coisa que ele fez foi se levantar virtualmente e ir até ali na frente da tela para ver o filme olhando assim. Ele falou que sempre sonhei em ver o filme no cinema daqui, assim, colado na tela. Agora eu posso. Então, as experiências que a realidade virtual abre... Por que é? Eu acho... Você não viu, você não se aperta. Perdi. Aquilo que eu estava falando, as experiências que a realidade virtual dá e, voltando assim, por que eu acho que o Mark Zuckerberg viu a possibilidade disso é que isso não só é uma máquina de criar o impossível, é uma máquina capaz de criar pequenas coisas impossíveis, como é a gente viver no Facebook. Ninguém aqui é 100% que nós somos dentro do Facebook. E eu acho que a realidade virtual é capaz de você fazer simplesmente assim. É a simulação do prosaico que você nunca poderia ter feito. Vamos além. Vamos. Aproveitando o exemplo que você deu do teu amigo que estava na sala de cinema, a primeira coisa que você faz quando entra na sala de cinema é escolher o melhor lugar. Obviamente. Você quer ficar diametralmente posicionado a tela, no centro. Melhor lugar para som, melhor lugar para ver. O amigo dele foi para o pior lugar. Você vai ver aquela coisa completamente distorcida e tal. Mas aí tem uma coisa interessante que eu acho. Todo mundo que usa tem uma reação extra que não é só a do olhar a de experimentar. Porque é muito estranho você estar parado, em pé, como eu estou, e o meu cérebro estar vendo uma imagem em movimento. Então, instintivamente, a primeira coisa que você faz é dar um passo. O Rift, eu acho que ele ainda tem um calcanhar de Aquiles muito grande, porque ele não é isso que está dentro dessa caixinha aqui. Ele é isso que está dentro dessa caixinha, esse computador gigante e esse amaranhado de fios. Então, experimente dar dez passos com isso. É impossível. E agora a gente já começa a ver um monte de outras vertentes de óculos que fazem o processamento com aquelas duas imagens espelhadas, simulando o olhar, mais ou menos como você disse. E aí, não sei se você tem alguma imagem que você usa, pode ser até de impressão 3D, uma caixinha muito sofisticada, bonita, com uma tira elástica, ou uma caixa de papelão como vende no Dio Xtreme por 5 dólares, onde você pega o seu celular e aí me corrija, se eu estiver enganado, a tela do Rift, quem faz é a Samsung. Se você abrir isso aqui, esse não, esse aqui é o primeiro protótipo, se você abrir, você vai ter um monitorzinho mega-trefe daqueles de taxista dentro. O segundo protótipo já é um monitor de Note, do Samsung Note. Note 2. É, é exatamente isso. Ou seja, você pode ter metade de um óculos Rift no seu bolso. Você pode ver um filme assim. É, que louco, não é? Então, aí eu te pergunto, por que a gente não ganha em experiência se eu tiver um negócio desse acoplado a nada, a só o processamento de um celular que é colocado na minha frente? Isso, exatamente, isso não aumenta a experiência de você poder circular por um ambiente, andar, e aí futuramente você promover a ação de toque, de posicionamento. Como é que fica isso em relação ao Rift? Porque o Rift, por esse lado muito simplório, ele já aparece com um ponto a menos. O que você acha? Olha, a TV acabou de ter o último congresso do Oculus Rift, e a primeira coisa que eles lançaram foi o que eles chamam de Gear VR, que é o Oculus Rift com um celular da Samsung encaixado dentro. e a questão dele é mais que simplesmente ser um Oculus Rift sem fio. Eles falam, tem as limitações de processamento, porque isso demanda muito processamento, porque não pode ficar parado, não pode dar lag. Mas eles estão criando realmente já uma espécie de uma loja virtual que na hora que você coloca aquilo, porque tem a questão de interface, porque, nossa, uma vez eu testei isso com um cara, o que ele deu mais barato, acho que foi no Arthur Lindsay, o que ele achou que deu mais barato nele foi ficar vendo a tela do Windows dentro do óculos. Tudo embaçado. Ele falou, nossa, estou dentro do meu desktop, olha, meu computador, lixeira. Agora, você imagina isso potencializado para o que você falou? Pediu para a Fran tapar os ouvidos? Você imagina você recriar uma loja, um shopping, onde dentro de casa você possa sair? Então, mulheres, por favor, não pensem nisso por enquanto. Mas se você realmente poder daqui a pouco ir lá na prateleira, escolher, olhar, experimentar. Exatamente. Porque, como você falou, você pode ter. E aí, eu acho que isso é o que demanda muito também. A gente estava conversando, o Rafael Coimbra, que testou com a gente, fez uma matéria com o Gabriel para o Jornal das 10. A primeira intenção dele, quando colocou, e o vídeo era bem simples, era uma caminhada, só, acho que era tipo uma ponte, uma corda bamba, alguma coisa assim. Quando ele se posicionou e botou o Rift, e o personagem dele, que ele só tinha o ponto de vista, o primeiro ponto de vista do cara, andou, projetou uma sombra, porque o ponto de luz passou para trás. E ele falou, cara, eu vi minha sombra, minha primeira sensação foi de fazer assim. E é muito estranho porque eu fiz assim e não tinha a minha mão. Então, a gente já vê hoje, orbitando a indústria do Oculus Rift, um monte de outras coisas que te possibilitam que você entre um pouquinho cada vez mais dentro desse ambiente virtual. E, não sei se você pode mostrar, se o CAF, o CAF foi embora, aproveita, mostra. Eu tinha conversado com ele, um dos grandes impulsionadores, motores da indústria, de tudo que a gente vê, principalmente a tecnológica, é uma coisa chamada indústria do sexo. E a gente viu vídeos que mostram maneiras de você reproduzir uma experiência sexual dentro de um Oculus Rift. Porque quem vai ficar querendo andar de balanço 24 horas por dia? Esse aqui não é um vídeo. Na verdade, a gente tem um demo de lap dance que os nossos amigos adoram. Esse aqui, na verdade, ele é muito assustador. Para mim, foi muito assustador esse aqui com o Oculus. Por quê? As pessoas foram modeladas, fizeram fotografias em altíssima definição e, enfim, refizeram essas pessoas. O fato é que elas estão paradas. Nossa, tem textura da pele. Impressionante. Com o Oculus, você pode ter uma experiência. aí vamos entrar na questão das experiências que normalmente você não pode ter. Então, com o Oculus, você pode chegar muito perto dessas pessoas. Coisa que você não faz com ninguém, a não ser com seu namorado. Passar através das pessoas. Você chega assim... E eu me lembro que quando eu estava usando esse programa aqui, eu virei para o Gabriel e falei assim, Gabriel, se um desses bonecos fizer isso aqui com o dedinho, eu vou dar um pulo. Eu vou saltar de um susto, porque eles estão completamente parados, estão ali modelados, mas é muito real. Então, você tem esse primeiro impulso de se aproximar, de chegar, de ver a pele, mas aí, de repente, você para e pensa, mas espera aí, essa pessoa que está respirando, isso aqui vai se mexer? Então, você começa a ter reações um pouco diferentes do que você teria normalmente. e sobre isso que você falou, a questão de tirar o óculos e ir à praia e tal. Acontece que, à medida que você vai usando o óculos, você vai começando a ter vontade de fazer coisas que normalmente você sabe que você não pode fazer. E isso é um hábito que o ser humano tem desde pequeno. Eu lembro uma vez quando eu era criança, 20 férias ao Rio, e passeando de carro, alguém apontou assim, olha ali, ali é onde é gravado o sítio do pica-pau amarelo. Eu não consegui dormir. A minha vontade de ir naquele sítio, naquele lugar onde era gravado e ver o lugar onde a cuca andava, a Emília, eu fiquei alucinada imaginando aquele lugar. Hoje, ontem, por exemplo, eu imaginei uma outra coisa. Eu falei, mas espera aí, e se com o óculos Rift eu poderia ser destaque de escola de samba em cima de um carro alegórico? Eu? E não ia nem precisar malhar o ano inteiro. Você vê, uma criança de 9 anos que queria o sítio, agora que você se diz, destaque de escola de samba. De um carro de escola de samba. Sonho grande, sonho grande. Não, gente, eu não preciso nem saber sambar. Imagina essa experiência que você poderia ter com óculos, alguém vai lá, filma, e você faz todo o desfile. Então, assim, eu citei justamente as duas coisas, porque, desde o imaginário infantil até a vida adulta, a gente fica querendo... Produzir experiências. A gente imagina essas coisas que a gente poderia fazer. e agora, com isso aqui, a gente vai poder criar experiências desse tipo ou outras que realmente não são possíveis. Por exemplo, sei lá, a gente vai poder voar de uma outra maneira. Então, isso, eu me lembro, há uns 10 anos, mais ou menos, eu estive acompanhando um trabalho de empresas, acho que era Vale do Rio Doce e, o que a gente falou, Odebrecht também, onde a realidade virtual era usada, obviamente, para coisas difíceis de você treinar pessoas. E aí, por exemplo, a Força Aérea Americana começou a usar simuladores porque um novato não poderia pegar um jato de 800 milhões de dólares e sair voando. Então, o cara tinha que estar totalmente apto para depois fazer isso. Então, eu me lembro que a gente testou com maquinista de trem, operador daqueles guindastes que ficam no porto, que levam aqueles containers gigantescos, ou seja, coisas que te oferecem risco onde você não poderia fazer, mas que eram experiências extremamente reais onde você poderia estar imerso ali. Obviamente, isso visando segurança e dinheiro. Agora, voltamos ao ponto da história do Super Mario quando você entra num mundo tipo Minecraft, que é a coisa mais pixelada que existe na face da Terra. Hoje em dia, toda uma geração... Exato. Estou muito chocado com esse negócio. Acho que semana que vem você tem que vir dar um varandas sobre como vemos. Estou extremamente incomodado com isso. O interessante... Só para terminar... Sim. Eu dou uma pergunta técnica. Fala, fala. A experiência que está com realidade diferente, você sabe de alguém que já testou, talvez vocês já tenham testado, viver a vida em terceira pessoa, botar tipo um drone te filmando atrás, te seguindo, para gravar para seguir, você usar o óculos que eu te conheço. Olha, pessoalmente, eu nunca conhecia. Eu sei de pessoas que já fizeram essa experiência. O que... Essa coisa de viver uma coisa que era sua, porque a gente também está falando de coisas de viver experiências que são diferentes e novas. Isso aqui que estou mostrando, estou mostrando aqui o Minecraft, isso foi uma experiência do Minecraft. Não é simplesmente porque, olha só como um gráfico simples funciona, é o suficiente para você se engajar dentro de uma outra realidade. Tanto que o trabalho artístico da Franny, uma pintura abstrata ou uma pintura que não recria finalmente a realidade, é capaz de... Você é capaz de fazer conexões e ter experiências que você não teria simplesmente aumentando a definição da realidade. É a capacidade de abstração que a gente tem. E agora, ter uma experiência única, isso aqui que estou andando aqui dentro, na verdade, essa casinha que montei aqui, é a casa da minha avó, que não existe mais. Eu não consigo sair da porta. Eu nunca existiu assim. Eu não sei como eu controlo sem o controle aqui, sem o mouse aqui. Destrui a porta, destrui a porta. Se tiver uma criança de oito anos, ele saberá, com certeza. Isso aqui é a casa onde eu cresci. Vivi muito tempo. Está aqui a casa, a sala do lado de fora. E são bloquinhos do Minecraft. Quando fiz essa experiência com meus primos, que mostraram para os filhos que nunca viveram nessa casa, onde a minha família inteira viveu, esse cara, que é um equity banker, casca grossa, banqueira e tudo mais, foi que ele quase chorou. Com o Minecraft. Porque a gente foi capaz de recriar, de ter a experiência. E não sei por quê. Obviamente, isso aqui não está nem perto da definição do que era. A casa, às vezes, ficava meio mal cuidada. Exatamente. A memória afetiva, a recriação de espaço. E outra coisa, indo à questão do trabalho dela, que ela trabalha, como é que a gente percebe a memória com os quadros, depois que eu fiquei fazendo experiências dentro dessa casinha aqui, que era a casa da minha avó, as botãs, eu só sei quebrar a porta agora. Começaram a misturar as experiências. Outro dia, eu estava tentando lembrar da casa da minha avó e pensei no lugar onde eu botei os redstones, os quadradinhos vermelhos do Minecraft, para funcionar. Começou a misturar na minha cabeça. Porque a estrutura era o que eu lembrava da casa da minha avó, mas essas experiências começaram a se sobrepor, porque estava em cima de um molde que era de uma lembrança minha, porque eu fiz isso tudo de cabeça. E quando você pode guardar efetivamente uma memória? Você falou de chorar, eu lembrei de um caso de uma pessoa que pediu para, em vez de filmar o seu casamento com uma câmera, usar um óculos Rift para reproduzir exatamente o momento da cerimônia de casamento. Ou seja, a pessoa pode ver infinitas vezes aquilo. É um pouco assustador, especialmente para os homens. Mas é um pedido curioso, porque agora você vai poder guardar as suas memórias reais. E acredito que daqui a pouco alguém vai adicionar cheiro, textura, sensação de toque, nessa coisa de tudo. Então, assim, é impressionante como a gente sai da história do game, onde a rede começou, e você começa a ver desdobramentos que não são extremamente assustadores. Deixa eu passar para você. Eu acho que até agora só se falaram aspectos extremamente positivos e muito bem-vindos em relação ao óculos Rift. Só que eu tenho um questionamento bem interessante em relação à segurança, não em si da nova mídia, mas é um assunto recorrente toda vez que se trata de tecnologia na internet, que é a invasão de privacidade. No caso do Facebook, quando uma determinada pessoa que eu não tenho tanta amizade assim, entra lá na minha página e eu não gosto que aquela pessoa fique lá, vendo a minha timeline, e por mais que eu mude lá a minha privacidade, vem lá o Mark Zuckerberg, muda o termo de privacidade, de que adiantou eu filtrar, fazer todas aquelas filtragem. Enfim, imaginando o mundo meio tipo o jogo Watch Dogs, que, quem não sabe o jogo Watch Dogs, é possível com câmeras se espionar, o que está acontecendo ao seu redor. popularizando essa mídia na sociedade. Em vez de cada pessoa ter um celular, ter um computador, uma televisão, todo mundo tem um óculos, Rift, ou algo parecido. Seria possível uma pessoa com mais intenções, um cracker, invadir, usar, sei lá, uma residual self-image, sei lá, camuflada, e te seguir, dar uma de stalker, enfim. Nós tivemos essa discussão recentemente, falamos exatamente sobre isso, que são os lados perigosos e aquilo que pode ser extremamente ruim, porque, da mesma maneira que é uma experiência fascinante, ela pode ser uma experiência horrível, justamente pelo mesmo motivo, pela questão da presença. Provavelmente, a essa hora, Zuckerberg e amigos estão se matando lá, pensando, como é que isso vai se dar em rede, porque, na hora que o Facebook tiver uma versão virtual, por exemplo, hoje em dia, para muita gente, é horrível, você acorda de manhã, você está ali com a sua xícara de café na frente do Facebook, aparece gato morto, bicho morto, cenas horríveis, e são experiências desagradáveis que você tem com a mídia com a qual você tem que lidar todo santo dia. Agora, você imagina isso, você estando dentro de um local e essas coisas chegando até você e você podendo se sentir atacado fisicamente, porque a sua sensação dentro do óculos é física. Então, uma das questões que estão surgindo a respeito, embora ainda não exista um espaço comum para o uso do óculos, não existe o Facebook virtual ainda, mas vai existir, ou vão existir outros espaços, outras comunidades, mesmo que agrupadas por interesses, como é que isso vai ser controlado? Isso realmente é uma pergunta muito séria. E aí vem a questão da curadoria. Quem é que vai fazer a curadoria? Dos programas, dos jogos, dos espaços, quem é que vai administrar isso? Porque a internet já provou que pode ser um wild west. A coisa realmente pode ficar muito feia no mundo virtual a ponto de atingir as pessoas na vida real. Então, isso realmente vai ter que existir uma preocupação muito grande em relação a isso. Mas, como a gente ainda não tem os lugares onde as coisas estão circulando, a gente não tem nada. Não tem. Então, não existe nenhum tipo de controle. O que existe hoje é isso. A gente chega na internet, baixa esses programinhas e usa. Mas, no momento em que a gente começar a interagir com as outras pessoas numa base qualquer ali dentro, realmente a gente se pergunta, e outros devem estar se perguntando também, como é que a gente vai fazer. Isso são problemas já reais. Eu acho que a tua questão é super pertinente. Estava esperando alguém já jogar essa bola. Mas, eu acho que ela também não difere de toda a tecnologia ou procedimento que a gente tenha hoje. Mas, só mais uma nova mídia. Só mais uma nova mídia. Porque, provavelmente, se você tem essa preocupação, como eu tenho, como um monte de gente tem, você teve quando se inscreveu no Facebook e usou durante uma semana. Quando você usa o seu celular, quando você faz uma compra online, quando você entra num ambiente em que você não está acostumado e tem pessoas muito mais espertas do que você. Ou seja, quando você vive a sua vida. Porque, hoje em dia, é impossível você não entrar em ambientes virtuais. E aí não estou falando da casa, com parede, porta, não sei o quê. Mas, fazer uma transação bancária no aplicativo do seu banco é um ambiente virtual. Você só não está lá apertando um botão. Mas está gerando o mesmo efeito. Quando você posta uma foto de alguma pessoa em lugar público, você está invadindo a privacidade dele que está lá atrás, que não gostaria de ser marcado na foto ou simplesmente aparecer. Então, assim, a gente está sujeito. Eu acho que o que está acontecendo cada vez mais, e aí a CAF sempre toca nisso, o Ronaldo também toca, isso vem muito do direito de uma sociedade estruturada, é uma autorregulamentação. Ou seja, se o cara lançar isso aqui, vamos invadir, vamos fazer sexo, você vai falar, para mim, não. Para o meu filho, não. Lá em casa isso não entra. E o cara vai falar isso, o cara vai falar isso. A partir do momento em que essa sociedade, óbvio que vai ter o cara que quer a distopia mais absurda. O cara vai falar, esse eu quero. Tudo bem, a sociedade também tem que ter esses caras que pulam de bungee jump de 400 metros. Eu não pulo, você não pulo, mas acho o maior barato de ver. Então, assim, tem que existir esse cara. A maioria de nós não pularemos. O de óculos. Exato. O de óculos é ótimo. O do meu sofá... Ah, bota, bota. O de óculos eu pulo, faço. Então, acho que sim. A pergunta é pertinente. Todo mundo. Eu acho que todos nós teríamos que nos fazer essa pergunta diariamente. Enquanto você está tomando a sua xícara de café, você tem que pensar. Estou sendo invasivo ou não? Porque hoje, provavelmente, você vê amigos seus que têm filhos, que não postam fotos de filhos em redes sociais. Porque você está mexendo com a privacidade futura de uma criança. Ela se tornará um adulto e você tem uma pegada digital para trás que não foi ela que fez. Então, assim, a partir do momento que você hoje tem essa consciência e você não tinha 10 anos, talvez, para isso, você tenha daqui a um tempo. Então, acho que a melhor forma de você progredir é cautelosamente, mas sempre pensando no que o impacto futuro. Então, isso acho que é para todo dia. Agora... Essa discussão do Ediverdo, que me lembrou o Chet Roulette. Que lindo, que bonito! Hoje ninguém aguenta mais, não é? Todos são iguais. A pessoa pode estar com a câmera ligada em qualquer situação. Geralmente é exatamente nessa qualquer situação que você vai ver. Vamos ver pessoas, vamos encontrar pessoas do mundo todo. Eu acho que eles já fazem, a pessoa que está do outro lado, já faz uma situação estranha e você mesmo que não esteja fazendo, já espera encontrar uma situação estranha. Você acha que você se frustra quando encontra alguém muito sério do outro lado olhando para você? Vamos conversar. Fala que cara sem graça. Próximo. Ah, agora sim. Mas acho que essa questão da... Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Eu vou pedir licença, que eu tenho um outro evento para ir. Vocês estão muito bem assessorados. Ah, não, não. Então você vai ter que experimentar um negócio aqui. Só um segundo, então. É o Bang & Jump. Não, não é o Bang & Jump. Jack. Só um segundo. No pain, no gain. Tá bom, mas eu não quero nem ver. Eu quero botar o óculos e tal agora. Não, vai botar o óculos. Então já vou botar o óculos. Fecha a janela aí. Não, não. Esse é simples. Esse é um... É uma criação... Mas olha só, antes... Foi você que fez? Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Não, esse é... Você vai gostar, vai gostar. Mas olha, aquilo que a gente está falando também... Não tirem fotos. Não postem. Olha, gente, eu vou estar aqui. Não tinha enroscar aqui. Agora você não controla. Para que eu vou falar, né? Está usando? Toma, não está aparecendo nada. Ótimo. Efeitos tecnológicos. Nada. Ah, não, não. Espera. Nada, né? Está bom. Já que o Roldão vai ser a nossa primeira vítima, eu acho que a gente já poderia partir para a segunda fase dessa nossa reunião, que é a experimentação do Oculus Rift e o pequeno happy hour com o que sobrou ali dos comes e bebes, as cervejas e afins. Eu acho que aí a gente já pode conversar. Olha para trás, bem para trás. E aí eu deixei num cara que tinha medo de altura mesmo. Não tinha nada no Antônio Rússico. E aí ele falou, tudo bem, cara, tudo bem? Aí depois que eu vi, ele estava segurando a cadeira assim, ó. Suando frio. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois que eu tirei, aí eu falei, eu fiz um papo com o meu. É outro, cara. É um papo com o meu. 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 Pô, isso aí vai ficar só uma psicologia, de experiência, assim. Eu fiz isso. Cara, sensacional isso. E o meu terno ficou azul. Essa montanha é a música infinita, não acaba, não. Pode ficar eternamente. Estou vendo umas lavaredas aqui, tipo, nas paredes. Agora que vai ficar bacana, hein? Agora é uma maquena. Não, 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 agora é legal, hein? Sensacional, mano. Total Steve Wonder aí. Caralho. Tá vendo a fumaça? Sim. Olha pra cima. Olha pra cima. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ah, espera, foi mal. Estou deixando o cara ali parar. Cara, muito legal. Que amor. Que óbvio. Eu não gostei, cara. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Ah, William. Freddy, Freddy. Não, homem. Eita. As aplicações, tudo isso aqui, começo pra fazer rápido. Um par de versões funciona. Porque é uma coisa que você fica sentado e as coisas acontecem em volta de você. Agora, andar num lugar que eu nunca tive antes. Tem aqui uma casinha na Toscana. Ou ainda, exatamente. Ou melhor. Você imaginar um Egito, uma coisa pra você diferenciar o Egito. E você, no controle remoto, você pode botar o tempo pra frente e pra trás. Ver os prédios se degradando. É, fazendo e aparecendo novamente. Prazer. Nossa, isso aí é... Não, esse não. Não, não. Ah, não. Não, esse não. Não, não. Você sabe que eu vou botar o planeta. Ah, vou botar o planeta. Tem aqui também. Não, você vai botar o anão desse. Não, mas o planeta aí... É, o planeta é lindo do planeta. Como é que tá o fone? Tá focado? Calma. Tá? Olha em volta. Pode, olha em volta. Deixa eu botar o fone. Põe o fone. Põe o fone. Põe o fone. Põe o fone. Obrigado. 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 ... ... E suas mãos mentirinha ainda? É. ... ... ... Obrigado. Porque tem um valor financeiro, tem um valor de tempo emocional que as pessoas investiram. Pode mexer a cabeça, tá? É interessante, as pessoas levam tempo a entender que isso é uma mídia, que você não precisa olhar reto pra frente. Cinema sem que olhar reto pra frente. Livro sem que olhar reto pra frente. Aí você pode fazer uma conversa assim. Você foi ali na luminária? Não, agora volta, volta. O outro recebeu o seu corpo. Olha o doutor, atrás do lado de você. Dá o guarda-chuva pra ele. É o doutor. É. Ele é enorme. Você sente o tamanho da pessoa. Meu bonitinho. Pinga no guarda-chuva, doutor? Pinga, tem tudo. Tenta em pé, porque você vê o tamanho, como baixinha você é. Vai. Ah, é muito estranho o pé. É, é. Fica em pé de verdade, né? Já pegou nele? Já pegou nele? Eu vou achar o doutor. Ele já levou um susto com as coisas? Quem sabe, nem tá aqui. Eu quero jogar esse. Nem jogou esse. Tem um sapo ali. Olha, olha pro doutor, olha pro doutor. Segue o seu corpo pra você olhar e volta. Olha o que tá vindo ali. Olha, olha pra rua. Olha quem tá vindo. É o ônibus. O necobã. Não é que tá vindo. É melhor ficar em pé. Não sei. É, tenta ficar em pé pra você ver como baixinha é uma galinha. Tenta entrar na casinha da galinha. Tenta girar o seu corpo ao invés de girar com controle, senão dá dor de cabeça. Tem milho lá fora, deve ter uns milhozinhos. Achou só direito, talvez? Gabriel, a gente não consegue usar o projetor, não? Só tem uma saída de vídeo. Ah, que lindo! Aí, o milho, olha o milho. Pega o milho. Cisca, tem que ciscar direito. Pegou, pegou o milho. Põe numa posição de seguidor para o seu olho, pode mexer. Tá bom? Segura o seu negócio, só para o outro. Tá. Duas mãos no control, control, control. Não pode tirar, tá? Pode olhar em volta agora. Não, não pode tirar a mão. Tá ouvindo as abelhas? Tá alto? Tá. Não, tá. Não é isso, né, Grisa? Não, é isso aí? Não é isso aí? Eu estou agoniada, não está nem na verdade. Você gosta de aranha? Não, não. Não, não. É, porque esse é pra quem tem coisa com ela. Não, não pode. Não, não está banho. Não, não é? Não, não está banho, não. O que acontece é esse? O que acontece é esse?